Ok! Muito boa tarde, nós somos a CURCA, Tuna de Letras do Porto. Somos uma tuna académica, vivos do Porto, a Faculdade de Letras. Estamos aqui em Guimarães, a espalhar um bocado a nossa magia e um bocado da tradição académica nacional e tuneril. Estamos aqui a animar agentes de Guimarães e agentes do Brasil também. E gostaríamos de agradecer desde já todo o apoio que nos foi dado. Muito obrigada! Obrigada!